Comando Vermelho Oi MC bandido, é só no Comando Vermelho Faça, faça, respeita Comando Vermelho Faça, faça, respeita Comando Vermelho Oi MC bandido, é só no Comando Vermelho Opa, carro já mandou avisar Que no Açares nós tá moradão Bala na presa, fala no gol Que é no civil e no cafeirão Oi MC bandido, é só no Comando Vermelho Não, 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 mexa comigo, seu febre fodido Oi MC bandido, é só no Comando Vermelho Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Comando Vermelho, RL até o fim Oi MC bandido, é só no Comando Vermelho Eu tô na boca traficando Comando Vermelho Oi MC bandido, é só no Comando Vermelho Faça, faça, respeita Comando Vermelho Faça, faça, respeita Comando Vermelho Oi MC bandido, é só no Comando Vermelho Opa, carro já mandou avisar Que no Açares nós tá moradão Bala na presa, fala no gol Que é no civil e no cafeirão Oi MC bandido, é só no Comando Vermelho Não, 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 mexa comigo, seu febre fodido